Gaveta de roupa de ginástica, a sua tá assim por acaso? Ó, você tenta achar um negócio, até tem uma certa categoria, tem blusa e tem top, embaixo tem short e tem calça, né? Mas, gente, fala sério, a gente já não tem muita vontade, eu não sei você, mas eu já não tenho muita vontade de ir na academia. Aí a gente fica naquela, vou separar uma roupa e tal, a gente sabe, né, que se no dia anterior a gente já deixar a roupinha separada, de manhã é muito mais fácil tu vestir aquela roupa, já ir pra academia, mas como é que deixa tudo separadinho com essa bagunça? Me diz você, vamos resolver isso? Vem comigo! Então vamos lá, vamos ver como é que ficou? Olha só, aqui na primeira gaveta eu deixei separados os tops, e aí você pode também utilizar, aproveitar, né, que você tem essas divisórias aqui, isso aqui que gera uma família, sabe? Gera uma categoriazinha diferente, você consegue inclusive separar por cores, aqui eu coloquei todos os escuros, aqui os mais claros, e aqui são só as blusinhas, então, essa gaveta daqui ficou com toda a parte de cima, tops e blusas, entendeu? E dentro da gaveta, né, se a gente deixa tudo muito solto, como estava no início do vídeo que você viu, as coisas acabam se embolando. Quando a gente bate o olho, a gente não consegue ver o que a gente tem, e não consegue utilizar tudo o que a gente tem. Uma dica importante pra você é, toda vez que você for organizar coisas em gavetas, roupas em gavetas, utilize o formato vertical, que é isso aqui, ó, é você dobrar, por exemplo, uma peça e deixar ela no formato vertical, sabe? A gente não vai colocar, fazer pilhas, colocar um em cima do outro. Pra isso, o organizador é fundamental. E esses aqui que eu utilizei são as caixas da linha em caixa, tá? Elas, eu utilizei uma que vai quase até lá o fundo da gaveta, ainda sobrou um espacinho aqui, ó, aqui eu completei com blusas, porque tinha mais blusas pra colocar. Mesmo assim, a gente sabe que é tudo numa mesma categoria. E olha só embaixo como é que ficou a parte de shorts e calças. Tá vendo? Eu ainda consegui deixar aqui, ó, uma separação entre eles, pra que fique bem fácil de visualizar que aqui são as calças e aqui são os shorts. Todos eles organizados no formato vertical. Formato arquivo, como eu gosto de chamar, né? Porque é como se fosse um arquivo mesmo, assim, de documentos, sabe? Um atrás do outro. Então, quando tá um atrás do outro, você, de cima, visualiza tudo que você tem. As cores, as texturas, os modelos. E o organizador da linha em caixa, ele traz essa super transparência, né? Que a gente tem nele, ó, que você consegue visualizar tudo que tem dentro. E de cima da gaveta, ele não atrapalha essa visualização e nem essa separação de categorias. Olha aqui, ó. Super fácil de encaixar, né? Você vai avaliar o tamanho da sua gaveta. E como ele tem 26 tamanhos diferentes, você pode utilizar tamanhos diferentes pra cada tipo de peça, adequando ao tamanho da sua gaveta. Tem gaveta que vai ser maior, tem gaveta que vai ser menor. Então, a ideia aqui foi criar famílias pra que ficasse tudo mais fácil de visualizar, mais fácil de usar, e mais fácil dessa pessoa voltar a ter uma vida ativa agora com tudo organizado, né? Então, gavetas de ginástica, check! Tchau, tchau! Tchau, tchau!